Paz, queridos, eu vim aqui para lembrar que estamos nos aproximando do mês de outubro. O mês de outubro, normalmente, em todos os lugares, comemoramos o mês das crianças. Mas juntamente com o mês das crianças, vem o quê? Vem a festa pagã de Cosme Damião, onde uma enxurrada de doces oferecidos se espalham pelas ruas. As crianças são tentadas a receber, a comer desses doces. Qual é a criança que não gosta de doce? Então, vamos vigiar, vamos ensinar, instruir, vamos comprar doces para que eles não venham se contaminar. Eles não precisam aceitar doces oferecidos nas ruas. E também vem a festa do Dia das Bruxas, né? Festa folclórica, a terraça dos Estados Unidos, blá, 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 blá. Então, estou postando aqui um material falando sobre a maldição que gira em torno do Halloween. E já postei uma mensagem falando sobre essa festa pagã de Cosme Damião. Vamos dizer não a esses doces, vamos dizer não a essas festas. Vamos instruir as crianças. Vamos fazer com que as nossas crianças sejam crianças discipuladoras. Que elas venham ensinar para outras crianças as maldições que girem em torno dessas datas. Tá bom? Então, deixei aqui o meu recado. E vou deixar aqui uma pequena mensagem do pastor Gézer Cardoso, que é referência internacional em cura e libertação de criança. Não deixem de assistir. A palavra de um homem abençoado vindo da parte de Deus. Amém. E você já ouviu falar do Halloween? O que o Brasil importa? Tudo que é de ruim nos Estados Unidos. E agora as pessoas querem aprender inglês e de toda maneira estão importando o Halloween. Porque junto com as escolas de inglês vem há o Halloween. Folclore. Irmãos, é terrível. Os Estados Unidos, que era considerado um país protestante, cristão. Não é mais não. Eu tenho ido aos Estados Unidos algumas vezes e a última vez eu fui perto de outubro. É difícil você não ver uma casa que não esteja enfeitada com uma bruxa, uma máscara, atraindo a festa do Halloween. Parece uma festa folclórica comum. Nós fomos numa sorveteria, aquilo foi demais, aquilo não deu para entrar. É porque tem alguns lugares que você entra, você vê o bicho lá, você amarra, come e depois vai embora. Mas naquela lá estava muito ostensivo. Era uma sorveteria alemã, se não me engano. E muito famosa. E nós entramos, mas não dava. Nas mesinhas eles puseram duas múmias sentadas, uma de frente para a outra, com uma vela acesa. Colocaram teia de aranha pela sorveteria toda, morcego para todo lado. Em cada coisa que tinha os sorvetes, um morceguinho em cima. E eu não estava, eu não tenho o inglês tão perfeito, meu inglês ainda é só para se virar. Mas o pastor que estava comigo, na parede aqui, estavam todas as trites, ou seja, as maldições. Tudo escrito em cartazes, todas as maldições. Quer dizer, você comprava o sorvete e lançando maldição sobre você ainda. Agora, quem já estudou o que é Halloween, vai descobrir que o Halloween começou na Inglaterra. Com os bruxos da Inglaterra. Que se reuniam numa festa, uma vez por ano, onde havia sacrifício de pessoas consagradas a demônios. E isso foi se perpetuando, e o diabo gosta de mudar as coisas, colocou isso como folclore. A festa das bruxas se transformou em folclore. Mas você que é esperto, analise quantas pessoas, principalmente crianças, desaparecem nesta data do Halloween. Onde estão essas crianças? Sacrificadas nos altares do Halloween, da magia negra. Há um cemitério aqui em São Paulo que eu não consegui descobrir, Deus não permitiu até hoje. E quando eu conversei com essa pessoa, ela disse que a polícia até sabe, mas tem medo de mexer. É um cemitério onde eles enterram as pessoas que são sacrificadas na zona norte de São Paulo. Muitos dos desaparecimentos não são sequestros. São sacrifícios. Nessa época do Halloween é quando mais acontece desaparecimento de pessoas. Isto é Halloween. E agora nós entramos e deixamos a coisa acontecer como se fosse um folclore comum. Oh Jesus da graça.